Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Final Fantasy E antes de qualquer coisa, vamos voltar para a cidade, porque vamos gastar nossos dinheiros Nossos dinheiros, no plural mesmo, boa Digo singular Ah, dane-se, vamos comprar equipamentos porque temos dinheiro pra caramba, como vocês puderam ver Eu também dei uma treinada de um episódio pro outro Então por isso que eu ganhei mais dinheiro Vamos comprar aqui um escudinho para o garoto verde E também pra mim um... o que eu comprei? Luvas Isso, luvas pra mim Vamos comprar também, o que a gente pode fazer agora, é uma magia... armas Depois magia negra, vamos comprar armas Acho que eu vou comprar pra mim só o Mithril Axe, que é o machado Que dá pra você comprar a espada ou o machado Mas a espada... o machado? Nossa, enrolado O machado é mais forte Então, machado será E eu tô vendo se o garoto verde dá pra equipar mais alguma coisa ou não É bem difícil equipamento pros outros membros da equipe Agora no começo do jogo Ah, falaram também sobre esse Exit aí Que teleporta a gente pra fora das dungeons Mas é que eu não posso usar ele ainda porque ali do lado tem uma especificação Red Wizard e White Wizard Eu não sou nenhum deles, então eu não posso usar ainda É só quando eu troco de classe Aí eu vou poder comprar essa aí Vai ser bem útil Aliás E para o Sword Lundi vamos comprar Tundaga Por que não? Aí tem as outras magias que não são tão interessantes Mas vamos definitivamente para a dungeon Que a gente tem que ir Que é o seguinte A gente ganhou No episódio passado A gente ganhou a canoinha Que dá pra gente agora Ir por esse riozão aí Até chegar aí Nesse lugar amarelinho aí Então a gente pode pegar o rio E seguir por ele Pela essa canoinha Esse rio é horrível Sério, esse rio tem Batalhas aleatórias com Monstros muito fortes Esse Neoshu aí Até que não é tanto Mas às vezes eles vêm Eles vêm em grande quantidade Como Vocês já devem imaginar E olha só Tirou 160 e poucos do Sword Lundi Tirou bastante também Não, ele só atacou o Sword Lundi até agora Mas tirou bastante Esses carinhas desse rio Riachozinho aí Podem matar você fácil Então tomem muito cuidado aqui Eu provavelmente vou morrer algumas vezes Porque esse riachozinho aqui É bem difícil mesmo É ótimo É ótimo pra você treinar Fique nesse riachozinho aí Com sua canoa Na frente da cidade E quando você ver que você vai morrer Você volta pra cidade Dorme um pouco Depois continua treinando É um ótimo lugar pra treinar Esse riacho agora A gente tem que seguir Esse riozinho aí Ou riacho Ou seja lá o que for Ó Essa quantidade de inimigos Já é problemática Porque Já é uma quantidade Que pode te matar fácil Principalmente quando você tem pouca defesa O bom é que Eu tenho bastante defesa Mas o garoto verde Rankino e o Sword Lundi Tem uma defesa bem baixa Os dois por serem maguinhos E o garoto verde Não sei porquê Mas ele tem uma defesa baixa também Olha lá Tinha 48 dele Ai 62 Temos que matar eles rápidos Caramba Ah morreu Opa E eu ia dar um curaga nele Droga Vamos usar esse Tundara aí Pra ver se a gente mata alguém Matamos um Putz isso é muito ruim Ok vamos reviver Garoto verde Foi mal garoto verde E vamos atacar de novo com o Tundara Ai Ai não mata o Sword Lundi não Ai 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 Ui ufa Ai matou o Sword Lundi Droga Ah Sério eu odeio esse riacho Esse riacho é desgraçado demais Bom o garoto verde Tá de volta ativa Eu vou dar uma machadada No jacarada Ali de cima Vamos ver se a gente consegue Matar mais alguém sem morrer Tá vamos reviver o Sword Lundi Ah matou o garoto verde de novo Sério meu isso é horrível Foi mal o garoto verde Você morreu duas vezes Foi mal Ai mas esse Esse riachozinho é horrível mesmo Ai vamos ver se a gente Agora a gente mata esse pessoal Ataquem eu Eu tenho bastante defesa Ataquei o Chape Chape tem bastante defesa Poxa Ok conseguimos Vamos reviver O garoto verde Acho que eu vou usar um Fênix Down mesmo Ou não Sim Fênix Down Pra não gastar minha magia Porque minha magia vai ser interessante A gente guardar Vamos usar Compramos hipótions também Verdade Lá na cidade Vamos usar a curaga Que é mais rápido Pra recuperar todo mundo Pronto os dois Vamos continuar pelo riozinho Que nesse episódio A gente vai Passar uma boa parte Nessa dungeon Que é o monte Que é o monte Grup Grup Eu não sei falar o certo Ah Batalhas com Se não me engano Foi duendes Essa aí Então vamos entrar Na nossa próxima dungeon Monte Grup Que é do fogo Monte do fogo Onde tem muitos Inimigos De fogo E obviamente A gente vai atrás Do cristal do fogo E nesse lugar Tem uma peculiaridade Que vocês viram Que tá cheio de lava Espalhada pelo chão E toda vez que a gente Andar por aquela lava Lá A gente toma Um certo dano Todos os nossos Personagens tomam dano Então enquanto a gente Ficar naquela lava Andando A gente vai tomar dano E ela é Cheio aqui nesse lugar Essas lavas Então a gente vai ter que Andar por elas mesmo O bom é que nessa lava A gente não tem Batalha aleatória Então eu vou Muitas vezes eu vou Seguir pelo caminho Da lava mesmo Mesmo tomando dano Porque não vai ter Batalha aleatória Então tá bom Tranquilo e Sordilund Subiram de nível Essa lava aí Toda vez que eu andar A gente toma dano E eu fui pro lado errado Droga E eu vou ter que recuperar Droga Eu recuperei Eu por quê? Ah Eu fiquei envenenado E então A gente tá tomando dano Tá tomando dano Enquanto a gente caminha Nesse lugar aí E carambolas Olha a quantidade De inimigo que aparece Sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu vou Putar um Hellair Aqui em todo mundo E vamos usar o Tundaga Que foi o que a gente comprou Pra você ver o que é Extermínio Extermínio Olha só Puff E puff Todo mundo Foi todo mundo E ainda ganhamos Uma faquinha Algo totalmente Aleatório mesmo Ok Sphinx Morre Fica atrapalhando Nossa Coisa O Sordino Tá caindo com o ronho Corre Sordino Corre Sordino Ah não deu certo Beleza E subi de nível Eu tô atrasado Com os níveis Porque eu morri Uma vez que eu tava Treinando Eu acho E aí todo mundo Subiu de nível Menos eu Agora ficou um pouquinho Mais atrasado Monte Group B2 Esse lugar é um inferno Essa sala Sério Tem muito baú aqui E eu tive a grande ideia De ir atrás de todos Os baús Porque eu quis fazer isso Sério A gente vai passar Uma boa parte do vídeo Aqui Tentando se safar Desse lugar Maldito Aqui Porque sério A quantidade Se eu tivesse do jeito Que eu tava gravando Anteriormente De eu falando Ao vivo Eu não ia conseguir Falar uma frase Completa nesse lugar Olha só a quantidade De batalhas aleatórias Que a gente tá tendo Ridículo isso E a gente ganhou Uma Metro Globes Que eu já tinha comprado Aqui a gente vai conseguir Bastante itens Que eu já comprei Eu já me adiantei lá Metro Helmet Que eu também já tinha comprado Acho que vai ter Hipótions Vai ter dinheiro aí também Tenda Um pouco de dinheiro Mais dinheiro Mantido Mais dinheiro Até que agora Estamos ganhando Bastante dinheiro Desses baús Mas a gente não precisa Mais de tanto dinheiro Assim Metro X Que foi o que eu comprei Também Não foi? Sim Putz Eu podia ter pegado aqui Dane-se Eu gasto dinheiro mesmo Metro Shield Eu acho que já tinha Já bem antes Já tinha comprado Bem anteriormente Phoenix Down E ainda tem mais uns Acho que uns Quatro baús Nessa Nessa sala B2 Então vamos atrás deles Por que que eu quis fazer isso? Olha só Eu dou um passo Dois passos Batalha aleatória Pra gravar isso Sério Pra gravar isso Eu fiquei com raiva Eu peguei raiva Desse lugar Eu até tive que Parar um pouco Pra respirar Porque Cara Eu peguei muita raiva Desse lugar Sério A gente não passa Dois passos Sequer Sem batalha aleatória Olha isso Meu E olha o caminho Que é É um Meio que um labirinto Então Cara do céu É horrível Esse lugar Teve batalhas Que eu até fugia De tanto Com raiva Que eu já tava Mas vamos Passar por ele Facilmente Ah Aí eu apertei Pra baixo Sem querer Sério Olha isso Que ridículo Que bom Que eles consertaram Nos Final Fantasy Futuros E aqui Esse baú Estava protegido Por um Fire Elemental Bizarra nele Ih O ataque é errado Droga Eu vou dar um Firaga Que bom Que ele não Recupera o HP Que tem nos jogos Futuros de Final Fantasy Quando é um Inimigo de um elemento E a gente usa O mesmo elemento Contra ele Ele recupera o HP Aqui tem um Great Sword Se você não quis O X Você pode usar agora A Sword A espada Bom Vamos sair daqui Logo vai Por favor Essa sala Já tá me dando Caos frios Caos frios Ai 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 E esse lugar Também não é Tão longo Assim Ele é só mais chato Por causa das batalhas Aleatórias Ele não é tão grande Assim Eu percebi isso Se você for Atrás de cada baú Você passa Bastante tempo Mas aí tem Alguns baús Que não são necessários Você pegar Tipo Mais pra frente Vai ter um baú Que vai ter tipo 10 Gil Que é o dinheiro 10 G E olha só Ankh Corre todo mundo Dane-se Foge Vocês viram o inimigo Inimigo novo Mas eu fujo Dane-se Você vê a altura Que tava Eu tava fugindo Como eu ia dizer Tinha alguns baús Mais pra frente Que vão ter apenas Alguns gils Tinha um lá Que tinha 10 gils Tipo 10 10 só Tipo 10 Entendeu Então não é tão Bom você ir atrás Desses baús Então alguns eu vou pular Mesmo Eu não vou atrás De alguns baús Na verdade eu pulei Bastante parte Dessa dungeon Por causa dos baús Que são itens Que não são necessários Se geralmente são dinheiro Ou algum Antídoto E pot Essas coisas todas Se você quiser ir atrás De todos os baús Fique à vontade Eu não vou fazer isso Porque eu já tava sem paciência Vamos recuperar todo mundo Continuar pelo caminho Do fogo Aqui nessa sala Nesse B3 aqui É só ir pra direita Se eu não me engano E seguir o caminho Não tem nada De muito difícil De você seguir aí Só algumas batalhas aleatórias Nesses cantinhos Que tem só Mas nada demais Essa sala aí É só com lava Então o nosso HP Está constantemente caindo Lembrando Mas é só seguir Por esse caminho aí Escadinha Puf B3 Hum Olha aí Como é que tá o nosso HP De qualquer forma Esse B3 aí É um labirinto também Sigam aí o caminho Desçam pra direita Depois pra baixo Aí depois Continuem o caminho Pela direita E eu tô Vocês tão vendo Que eu tô andando Pelo foguinho né Dane-se O HP Que eu tô perdendo Eu É pelo menos Não tem batalha aleatória Na lava Então Depois eu recupero Lá embaixo Quando a gente for Enfrentar as coisas Aí tem um baú Acho que tem o que É 1760G Daqui eu dei um cortezinho Rápido Porque eu tinha Andado toda a dungeon E depois eu Lembrei que Aqui tem coisa Importante a gente pegar Então daquela sala Que a gente tava Sigam pra esquerda E venham nessa sala Que tem 5 baús É Aí tem coisa interessante Por exemplo Ice Brand É uma espada Pra mim Que tem o O elemento De gelo Que vai ser bem útil Pro chefão Da dungeon Aqui tem um Flame Shield Também pra proteger Fogo Também pra mim Bem útil Então venham pra essa sala Essa sala aqui É importante a gente Correr atrás dela É só seguir o caminho Ali da Da esquerda Daquela porta Que eu tinha Passado Essa aí E agora A saída do lugar É ao sul Vamos ao sul 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 Pra baixo Pra baixo Pra baixo Recuperando todo mundo Vamos seguir o caminho Da lava Sempre Aí essa sala Eu nem vou entrar Porque tem baús Como eu disse De 10 Gil Eu acho Monte Gulk B5 É Aí O mais importante Nessa área É a última Sala do Da dungeon Só seguir pra esquerda Segue pra esquerda Que vai ter um Flame Mail Eu acho Que é um equipamento Pra mim também E o baú Tá protegido Por um Red Dragon E olha Esse Brand Vai tirar até que Razoavelmente bem Por ser de gelo Né Mas é só isso Que vai ter mesmo E é isso aí Flame Mail Exatamente É pra mim né Eu acho Eu não lembrava O que que era Um Flame Mail Mas é de Armadura Se eu não me engano É tipo uma roupa Como se fosse Ah Tô procurando De quem que é Eu não lembrava Mas é pra mim mesmo Ali ó Flame Mail E reduz dano De fogo né Obviamente E agora Pra gente ir pro final Da dungeon Finalmente É só seguir Ao sul Aí Nessa direção Vamos nos recuperar Mas é isso aí A gente tá Quase estourando o tempo No próximo episódio A gente termina Com essa dungeon Enfrentando O chefão Demoníaco Grandão Que está aqui Protegendo O demônio É o demônio do fogo né Exato O demônio do fogo No próximo episódio A gente termina com ele A gente já vai começar Já na batalha Contra ele E é isso aí Obrigado a todos vocês Que assistiram Não se esqueçam De dar aquela avaliada No vídeo E nos vemos No próximo episódio Do The Final Fantasy Obrigado por assistirem Valeu